O Valdeci, o nome chegou Vamos declarar junto O tempo de cantar chegou O tempo De dançar O tempo de cantar chegou O tempo de dançar chegou O tempo de cantar chegou O tempo de cantar chegou O tempo de cantar chegou Ele vem E ele vem E ele vem Saltando pelos fontes Tudo aí vem E ele vem E ele vem Saltando só pelos fontes Os cabelos Os seus 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 cabelos Vem incendiar Vem incendiar Vem incendiar E ele vem E ele vem E ele vem incendiar 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 Vem, Senhor, me cedeia, me cedeia, me cedeia, Senhor, a sua igreja, Pai, me cedeia a sua casa, me cedeia, Senhor, diga bem, Senhor, o teu Espírito me servia, me declara a igreja, me cedeia, me cedeia, me cedeia, Senhor, a sua igreja, me declara isso nesta noite, peça a Ele pela presença dEle sobre a tua vida nesta noite. Vem, Senhor, a sua igreja, me cedeia, 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 me c Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Vem, Senhor, nessa noite Me incendiar o povo Se chama pelo teu nome, Pai Me incendiar este lugar com a tua presença, Pai Pela tua presença, Pai, nós clamamos, Senhor Peça-me este lugar com a atenção Aleluia Aleluia, vamos adorar ao Senhor, amém? A presença dele, porque não há Deus como nosso Deus